Qual o nome? Clotilde. Clotilde. Próximo. Fênix. Fênix com X? Aham. Nome? Huracão. É xodó. Xodó. Guerreira. Rainha. Angel. Azeitona. Tchutuca. Chuchuca. Magrela. É, magrela. Original. Se a sua moto também tem um apelido carinhoso e você quer registrar ela com esse nome, faça um comentário aqui nesse post. Mas vê se capricha no nome, tá? Próximo. Xodó. 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 Xodó.